Equipa Saúde Austrália Ausmat recomenda ao Ministério Saúde aumenta o oxigênio e a falta em quarentena no isolamento onde prepara para o cenário pior covid-19. Lourão Sanulo Fulham Maio e a Salão Auditório Ministério Finanças Aitara Clarandili Equipa Saúde Austrália Ausmat rala uma apresentação e a reunião comissão interministerial onde recomenda para o Governo prepara para o cenário pior covid-19 e a Timor-Leste. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo informa Equipa Saúde Austrália Ausmat recomenda assunto importante onde luta a sorco covid-19 mas tem que aumentar a produção oxigênio no dia de aclutando está um serviço pessoal saúdenian. Assunto importante mesmo se levanta uma canela para produzirmos disponibilidade de oxigênio mas o Ministério da Saúde já está em Bahia quando precisa de oxigênio vamos usar cilindro de oxigênio se é suficiente e tal então se a área cada dia a sanção precisa de tudo precisa de tudo aumenta tanto não é mostro nem a produção de oxigênio tem que aumentar e a parte de cima se é uma tarefa fácil se é sublinha que está com o exame do Hospital Guido Valadares o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde com o Guido Valadares atrevele a dia de aclutando está um paciente se é para o Guido quando vai enquanto vai gestão fatem quarentena no isolamento Equipa Saúde Austrália recomenda Amosna Fatim aplica protocolo saúdinian a parte de cima se é uma tarefa quando vai estar tem a gestão quarentena gestão e isolamento protocolo se é uma tarefa se é uma tarefa se é uma tarefa se é uma tarefa então se é uma tarefa se é uma tarefa se é preciso todo dia reunião em Halao e a Residência Primeiro-Ministro Taur Matanrua Kfarol Dili participa o Ministério da Saúde Odete Maria Freitas Belo Vice-Ministro Interior Direitura Hospital Nacional Guido Valadares Diretor Centro Integrado de Gestão Crise Coordenador Sala Situação No Celutam Nuno Moraes Baer Tetele